A inteligência dos Estados Unidos e de Israel garantem que o ataque iraniano acontece hoje. Vamos ver aqui, galera, como que pode ser esse ataque, inclusive quais são as medidas retaliativas dos Estados Unidos e de Israel para essa eventual agressão ou, como alguns dizem, resposta dos iranianos. Analisar também um pouquinho, pessoal, uma decepção, segundo o Washington Post, dos Estados Unidos com Israel, não que isso vá abalar exatamente as relações nesse momento, vamos entender exatamente o porquê, e finalizar falando também sobre a ameaça que os iranianos fizeram, inclusive publicamente, contra os Estados Unidos. Estados Unidos, fiquem de fora da relação entre Israel e Irã no Oriente Médio, senão pode acabar sobrando para vocês. Inclusive, os Estados Unidos tentam de qualquer maneira, até mesmo com convencimento de Turquia, Arábia Saudita, chineses, convencer os iranianos a não atacarem os americanos. Por que será? O Irã, inclusive, que hoje sequestrou um navio português, que tinha a bandeira portuguesa, mas relação com os israelenses. Estreito de Hormuz, região estrategicamente super importante, é mais um ponto de bate entre Irã e Ocidente. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, arroba prof, underline Ricardo Marcílio. E bora lá para o vídeo, pessoal, que tem assunto bem relevante. Claro, se você quiser contribuir financeiramente para o canal, seja membro ou faça uma eventual contribuição, se a gente tiver a chave Pix. Se não puder, se não quiser, like, engajamento, sensacional. Tamo junto? Bora lá para o vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu falei para vocês, a gente teve o ataque, né, que aconteceu a embaixada iraniana na Síria, feito por Israel. Israel fez esse ataque alegando que naquela embaixada, você tinha vários membros da guarda revolucionária iraniana, e também o seu braço no exterior, vai, o seu braço internacional, que é a força Quds, ou Quds, né, que a gente fala. Inclusive, alguns dos principais membros morreram nesse ataque, principalmente o intermediador entre Irã e Hezbollah, o que comandava esse chamado eixo da resistência, com países ou organizações como Hezbollah, Hamas, Jihad Islâmica, dentre outras organizações que são contra Israel, e também a presença dos Estados Unidos no Oriente Médio. E aí o Irã, ele prometeu que ele faria algum ataque em retaliação ao ataque israelense. Já analisei com vocês aqui também, hein. Professor, é bom que ele faça o ataque? Só para deixar extremamente claro o que eu quis dizer, eu não quis dizer que um ataque contra Israel é bom, ou qualquer tipo de ataque é bom, tá? Aqui eu estou falando se será que o Benjamin Netanyahu considera que um ataque do Irã ou do eixo da resistência é bom para o seu país. E aí eu analiso que sim, porque ele consegue dar medidas retaliatórias contra inimigos geopolíticos. Mas é só nesse sentido, tá? Claro que eu também não acho que o Benjamin Netanyahu quer que haja algum tipo de agressão mais forte contra o Estado israelense ou a população israelense. Ele só quer uma prerrogativa para atacar o Irã. Eu acho bom porque... Bom do ponto de vista, né, claro que não... Israel, penso eu, tá? O governante, o primeiro-ministro, enfim, né, as forças, não querem que haja um prejuízo para o Estado de Israel ou para a população israelense. Mas eles torcem para que haja algum tipo de resposta dos iranianos, ou até mesmo da Síria, do Rezbollah, da Jihad Islâmica, do Hamas, para fazer uma agressão ou justificar frente à comunidade internacional uma agressão mais forte contra esses membros. Israel já falou que ele está combatendo nesse momento os tentáculos, mas a cabeça do povo, a cabeça do pensante é o Irã. Então o Irã também precisa ser combatido. Palavras do Benjamin Netanyahu. Só que fazer uma agressão contra o Irã sem um motivo prévio, um ataque iraniano, galera, convenhamos que seria muito mal interpretado pela mídia internacional, pela comunidade internacional. Está certo que, né, teve o ataque à embaixada iraniana, mas Israel, segundo eles, fizeram um anúncio prévio, porque ali você tinha uma série de lideranças do Rezbollah, do Irã, da Síria, que negociavam como atacar Israel. Ou seja, foi um ataque retaliatório, segundo a visão de Israel, claro, segundo a visão do Irã e do eixo da resistência, foi uma agressão desproporcional, tá? E aí o Irã está pleiteando como vai fazer esse ataque. E olha que interessante, na geopolítica, o próprio posicionamento, a maneira como você comporta e o medo que você coloca no seu inimigo, também conta muito. É uma tática de desvoasão. Cara, a gente tem, nesse momento, preocupações gigantescas dos Estados Unidos. Os americanos mandaram, por exemplo, o seu principal general em direção a Israel, já para discutir uma eventual resposta contra os iranianos. A gente tem, por exemplo, países como França, como Índia, como Rússia, como Estados Unidos, falando para a sua população evitar ir em direção ao Oriente Médio, principalmente Israel e, claro, o Irã, justamente por conta de um ataque, por conta do medo, né? De um, enfim, de um conflito aí entre esses dois países, que são gigantes do ponto de vista militar. Eu analisei com vocês também, né? Se a gente pegar do ponto de vista tecnológico, é claro que Israel é muito superior. Mas o Irã, a gente está falando do país ou segundo mais poderoso ou entre as maiores potências militares da região. O Irã, por exemplo, ele dispõe, galera, de quatro vezes mais militares que Israel. Tem bastante tanque, tem bastante mísseis. E aí o Irã, ele está pretendendo dar uma resposta que pode vir ou diretamente por meio do Irã. Não acho que isso vai acontecer, tá? Porque Israel já falou que se o Irã atacar diretamente do seu território, a resposta virá contra o território iraniano, mas eles teriam a capacidade. Hoje o Irã, por exemplo, ele conseguiu, em junho do ano passado, fazer os seus primeiros testes com mísseis balísticos e persônicos, que eles têm cinco vezes a velocidade da luz e são capazes de fazer trajetórias bastante complexas que dificultam bastante a interceptação. E convenhamos que os mísseis, eles têm capacidade de milhares de quilômetros de distância. Ou seja, o Irã, hoje, teria sim capacidade militar de atingir os israelenses. Claro que teria que lidar também com a retaliação, por isso que eu acho que isso não vai acontecer. Mas o Irã, ele conta com uma rede complexa, vai, vamos colocar assim, de aliados, o chamado eixo da resistência, que pode também fazer o ataque. Ontem mesmo o Líbano, por exemplo, não o Líbano, mas o Hezbollah, localizado no Líbano, fez um ataque contra o norte de Israel, na região disputada entre Síria e Israel, que é a regiãozinha das colinas do Golã. Ou seja, é um momento de grande tensão. E os Estados Unidos, vendo isso, eles já deslocaram, por exemplo, segundo informações da mídia americana, tá? Dois navios de guerra para a região, reposicionando ali dois destroyers com sistema de defesa antimíssel, conhecido como o Aegis. Inclusive, olha que interessante, tá? Saiu no Washington Post, isso ontem, mídia americana também, que os Estados Unidos estão decepcionados com Israel. Professor, como assim decepcionados? Eu diria que essa decepção, ela já não é a de agora, tá? Ela já é um pouco maior. A gente já teve declarações, por exemplo, do Biden, condenando a construção de assentamentos judeus na Cisjordânia, alegando que isso aumenta a animosidade. A gente já teve críticas, por exemplo, de como Israel lida com a mesquita de Al-Aqsa, por exemplo, que é muito sagrada para os islâmicos, na região de Al-Aqsa, e Israel, segundo, né? Parte ali dos islâmicos. Não permite que eles consigam celebrar livremente a sua religiosidade. A gente já teve críticas, por exemplo, relacionadas a declarações de Ben Giver, de Smotrich, que não reconhecem nem a existência do povo palestino. Então, os Estados Unidos já falou, inclusive, tá? Que o Netanyahu foi longe demais. Inclusive, a gente teve um telefonema na semana passada, extremamente tenso, entre Biden e Benjamin Netanyahu, pedindo para que ele deixasse chegar ajuda humanitária em direção a Gaza. Israel até prometeu abrir algumas passagens em direção a faixa de Gaza. Por enquanto, cara, a gente não teve, tá? Toda essa permissão para a entrada de ajuda humanitária. Então, a relação não está muito boa. Mas a decepção, dessa vez, veio no âmbito militar da coisa. Segundo o Washington Post, o Lloyd Austin, ele se reuniu, telefonou, na verdade, né? Com o Galã, uma ligação, inclusive, bem longa entre os dois, querendo justificativas, pelas quais Israel não comunicou a agressão contra o anexo da embaixada iraniana na Síria. Segundo o Lloyd Austin, se eles soubessem previamente que isso acontecer, eles poderiam ter feito programas ali melhores, porque eles sabem do impacto que isso causaria no Oriente Médio e, claro, as possíveis repercussões. Inclusive, o Lloyd Austin falou que ele poderia ter aumentado as proteções contra as embaixadas americanas, proteções para as estruturas, partes políticas ali de Israel. Só que, já como ele não foi comunicado, tudo teve que ser feito em muitas pressas. Ou seja, segundo o Lloyd Austin, os americanos são os principais financiadores de equipamentos, munições, etc., para Israel. E quando Israel tem que fazer algum tipo de operação militar, que vai causar uma baita instabilidade no Oriente Médio, com um prenúncio, inclusive, talvez de uma guerra generalizada, porque eu analisei com vocês ontem também, tá? O Irã, ele pode convocar para o seu lado do conflito a Síria, o Líbano, talvez não como um todo, mas pelo menos o Hezbollah, a Faixa de Gaza. A gente sabe que é uma proxy war também. Grande parte dos armamentos utilizados pelos iranianos vem da Rússia, a China tem uma relação próxima com os iranianos. Não acho que Rússia e China vão comprar uma guerra pelo Irã, tá? Mas em nível de financiamento, exercícios militares que já foram realizados, do outro lado você tem Israel e Estados Unidos, claro, mas a mídia coloca que até mesmo a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos poderiam ceder o seu espaço aéreo para possíveis retaliações contra o Irã. Isso tem a proporção, a capacidade de se colonar para uma guerra regional. Isso é fato, tá? Então, isso deveria ter sido comunicado antes para os Estados Unidos. E olha que interessante, Segundo o Washington Post, tá? A grande crítica do Lloyd Austin não foi Israel ter feito ataque contra a embaixada. A grande crítica foi ele não ter comunicado previamente para que pudesse fazer a proteção contra as possíveis retaliações iranianas. Interessante, né? Vai lembrar, pessoal, que o próprio ministro das Relações Exteriores do Irã, ele conversou com a Ana Helena Baerbock, que é a responsável pela Alemanha. Uma conversa longa e tensa também, tá? E anunciou que a resposta, ela vai ser muito bem pensada e proporcional contra Israel. É que nem eu falo para vocês. O Irã sabe, não é inocente, que uma agressão direta contra Israel justificaria uma retaliação. E o Irã não tem poder para conter uma retaliação de destroyers americanos, equipamentos americanos, o próprio Israel, que é uma baita potência militar tecnológica. Então, penso eu, né? Hoje, segundo os Estados Unidos, segundo a inteligência americana em Israel, quando tivermos as agressões iranianas, que elas não devem ser uma coisa que destrua o Estado israelense, tá? Ou que ameace fazer algum tipo de coisa. Vamos ver qual vai ser, né? Vamos ver como que a inteligência iraniana se comporta no momento. E olha que interessante também. O Irã, ele não está ameaçando somente Israel, essa tática de dissuasão, essa parte geopolítica contra Israel. O Irã está ameaçando, inclusive, os Estados Unidos. Sim, galera, a gente teve, por exemplo, os iranianos comunicando que é para os Estados Unidos ficarem de fora ou eles também vão atacar os Estados Unidos. Inclusive, se eles interferirem, as bases dos americanos também vão ser atacadas. Independente do quanto, eles tentem se mostrar distanciados do problema. Porque a gente teve a Karine Jean-Pierre, que é uma representante dos Estados Unidos, colocando que, olha, a gente nem sabia, isso foi atitude isolada de Israel, não responda a gente. Só que o Irã, ele considera que, como os Estados Unidos financia Israel e apoia as ações israelenses, e já anunciou que, caso tenha uma agressão do Irã, eles vão apoiar Israel, também significa um ataque dos Estados Unidos. E aí, a gente teve, inclusive, o próprio vice-chefe do gabinete do Raiz, que é o presidente iraniano, colocando que é para os Estados Unidos se afastarem, senão eles serão atingidos. E a tensão para os Estados Unidos é tão grande é tão grande que eles chegaram a telefonar para alguns intermediários ali que têm algum tipo de negociação ou conversação com os iranianos para tentar apaziguar os ânimos. Turquia, de Recep Erdogan, a própria Arábia Saudita, de Bin Salmon, lembrando, pessoal, que são países rivais, tá? Irã e Arábia Saudita, mas que recentemente se aproximaram, inclusive, com o intermédio da China. E a própria China, do Xi Jinping? Pois é, galera, enquanto a gente tem, né, disputas gigantescas aí entre chineses, norte-americanos, ao mesmo tempo, os Estados Unidos tentam pedir para a China negociar com os iranianos para que não ataquem algum tipo de posição americana. Professor, por quê? Os americanos têm medo do Irã? Não pense que é uma questão de medo, pense que é uma questão política. Esse ano, ano eleitoral, é fato, não que o Irã seja um país árabe, né, o Irã, ele é persa, mas ele faz parte da comunidade islâmica. Isso pode fazer com que a comunidade islâmica dos Estados Unidos se volte contra o Biden, caso tenha uma guerra generalizada. Além do que, um conflito geral pode fazer com que alguns países partam mais para o lado do China, Rússia, da força. Coisas que os americanos não querem, de novo, em plena época eleitoral. Os Estados Unidos estão, de fato, contra a parede, porque uma eventual agressão, ataque do Irã contra Israel, vai desestabilizar muito o Oriente Médio. Só que o Irã já começou a colocar suas desenhas fora. Não acho que seja esse o ataque, claro. Mas a gente teve, por exemplo, nesse momento, uma apreensão de um navio no Estreito de Hormuz. O MSC Aries, que tem, inclusive, bandeira portuguesa, ele estava sendo direcionado dos Emirados Árabes em direção à Índia. Quando ele estava passando pela regiãozinha ali do Estreito de Hormuz, ele foi apreendido pelos iranianos. Por quê, galera? Por mais que ele esteja associado à Zodiac Group, que não é israelense, mas ela é dirigida por um bilionário israelense. O Estreito de Hormuz, eu sempre falo para vocês, é uma região muito estratégica controlada pelos iranianos. É uma região por onde todo o petróleo e gás e combustível fóssil explorado do Golfo Pérsico, a gente estima quase de um quinto a um quarto do petróleo que é comercializado pelo mundo, passa só por esse pedacinho. Então, entendam, essa grande rivalidade que o Irã tem e esse grande desapego, não, mas essa grande como eu posso falar a palavra, né? Essa grande rivalidade, vai, que existe entre os iranianos e os norte-americanos não vem só porque o Irã é um regime contrário, mas porque o Irã é um regime contrário que controla uma região super estratégica, dono das três maiores reservas de gás do mundo, grandes reservas de petróleo e, inclusive, controlando o Estreito de Hormuz. como será que vai ser o ataque iraniano? Deixe aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.